Salve galerinha do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cezinha Games, e eu sou o Cezinha Games que vos fala e esse vídeo é um vídeo de primeiras impressões sobre esse jogo maravilhoso, aparentemente maravilhoso né, Raybon World. Eu ainda não joguei, não faço ideia do que se trata o jogo, vamos descobrir junto, antes de mais nada galerinha, deixa um like, ativa o sininho, se inscreva para receber notificação e até breve, vamos aí, vamos aí. Aparentemente aqui temos a criação de um personagem, onde você pode escolher o seu sexo masculino e feminino, e escolher a sua classe, suporte, mago, assassino, guerreiro. Eu vou jogar de mago, vou jogar de mago, vou jogar masculino, e vamos embora. Me lembra agora do jogo chamado Maple Story, Maple Story, acho que é, Maple Story. Ele é bem fofinho, bem bonitinho o jogo, e eu coloquei homem, não coloquei homem? Eu coloquei homem, pô, é homem isso aqui? É homem, pô, eu acho que é homem. Vamos criar, vamos criar, vamos criar aí, vamos ver como é que é o joguinho. Lembrando que esse joguinho está disponível na Play Store e na Google Play. Não quero ver animação, eu quero ver o joguinho. Aparentemente o jogo é automático, o jogo é bastante automático, eu não estou clicando praticamente em nada, eu só clico em cima ali para pular, e aí depois ele faz tudo praticamente automático. Lembrando que eu estou jogando no computador, o jogo parece ser traduzido em PT-BR, isso é bom, isso não é ruim. Ele está atacando os patos sozinho, então é um jogo automático, né? Mas a galera já está acostumada com jogos automáticos para celular, já é de praxe, já é de praxe. Ó, lote de runa, ele pega automático, eu não estou pegando nada, não cliquei em nada, não fiz nada. Ele está andando aí automaticamente, pegando o level automaticamente, o jogo é bonitinho, não é ruim o jogo. Visualmente falando, por ser um jogo, por ser um jogo de celular, eu acho que por ser um jogo de celular ele não está feio. O up do level está rápido, habilidades, vamos ver o que temos aqui, atualizar, atualiza as habilidades automaticamente, também não vejo problema nisso. Mascote aberto, level 6. 3 minutos de vídeo, eu já estou quase level 6, vamos aí. A dublagem não parece ser em inglês e também não parece ser BR, parece ser uma coreano, japonês, uma dublagem asiática, né? O jogo parece ser bem quadrado, quadriculado, né? Mas isso também não, isso também não acho que é ruim. Isso também não acho que é ruim. Cadê o meu mascote? Me prometeram mascote, eu quero mascote. Prometeram mascote, eu quero mascote. Cadê meu mascote? Vá para a guerra, o mascote vá para a guerra, engraçado isso daí. Olha o meu mascotinho ali, bonitinho, bonitinho. Pular. Parece ser um jogo bem rápido, né? Um jogo sem muita dor de cabeça. Dá pra jogar até no metrô esse jogo. Jogar na rua, jogar no intervalo da escola. Pular. Eu não quero saber de nada de vídeo, eu quero... Sair ruxando leve até rapidão. Por enquanto eu não vejo muitos jogadores. Não vejo muitos jogadores, então não sei se o jogo está vazio ou se quem está jogando mais está no late game, não sei. Mas ali aparentemente não aparecem muitos jogadores. O legal é que está traduzido em PT-BR. Olha, não deixa eu passar para frente, isso é ruim. Olha o montarias. Caramba, que gritaria. Que gritaria. E aí, olha, está atacando no automático. Ele solta as magias no automático, faz tudo no automático. E praticamente você não precisa fazer nada no jogo. Pega tudo. Deixa aí no comentário, gente, se vocês jogam jogo, se vocês querem mais conteúdo. Que eu sempre faço, eu sempre atendo meus seguidores. Caraca, saí voando, velho. Olha, deu um cara, um aventureiro iniciante ali, olha. Olha uns caras ali. Eu acho que era o cara ali. Estou numa ilha. As runas, né? Aquelas runas que eu peguei, tal, tal, tal. Que viagem é essa? Vai me mandar para algum lugar, será? Para impedir o lançador. Acho que é uma dungeon aqui. Eu acho que aqui é uma dungeon, ó. Automaticamente. Opa. Ah, eu posso ir manual ou eu posso ir automaticamente? Claro que o jogador vai jogar na mão, né? Claro. Não vai jogar nada. Vocês vão deixar tudo automático porque eu estou ligado. A mesma galera que reclama de jogo automático é a mesma galera que deixa tudo automaticamente. Aí já vem a parte pay to win. Aí já vem a parte de ficar pagando coisa. Receber. Tem alguma coisa para receber? Loja do sonho. Olha lá. Fórmula 1. Mano, acho que a parte mais... Mais doida desses jogos é a parte pay to win mesmo. Olha lá. Agora vai aparecer alguém aí. Olha o meu inimigo aí. Sei lá o que que é isso parece, velho. Um monge com uma estrela na testa. Ixi, olha o tamanho desse sapo. Sapo rei. Estou bem forte, hein? Você me respeite. Faça o login amanhã para usar. Tributos. Receber. Armazém. Eu acho que o jogo ele é legal. Não deixa de ser legal, entendeu? Vai ter gente que vai criticar. Vai falar, pô, mas o jogo é automático. Pô, mas isso. Pô, mas aquilo. Mas, gente. É o público, né? Cada um curte o que curte, né? Se você não curte jogos mais automáticos, de celular, né? Não é para você. Mas vai ter gente que... Que gosta desse tipo de jogo porque não tem tempo. Fala, ah, não tenho tempo para jogar o jogo. Não sei o que. Total, total. Gosta de jogo mais rápido, né? Por que tem tanta gente jogando o LoL, Valorant, CS? Porque são jogos rápidos onde você não precisa ficar... É... Dedicar 20 horas para o jogo para acessar alguém no jogo, né? O voto eterno. Usar. Alma. Sei lá o que é alma. O que é alma, gente? O engraçado é que esse jogo ele tem... O que é altar? Rei caranguejo. Será que é player isso aqui? Bolinha, sussu. Mano, eu não sei nem como que eu entrei aqui, velho. Eu já caí, né, gente? Ah, é fácil de ganhar isso aqui, mano. É só você ver onde está fechando. Ficar no meio, né? Quer ver que vai abrir o meio? Ah, é fácil. Que fácil, ó. Ah, é mó fácil. Olha, gente, falando no mundo aí. Então, todos esses caras em volta aí são players, né? Então, isso é um rei caranguejo, ó. Isso é um bom sinal. Ih, mano. Eu sabia que que teria alguma alguma que ia cair no... Olha lá, ficou nos cantos, velho. É, não é tão fácil quanto parece. Eu ganhei XP. Eu ganhei 10 mil de XP. Experiência. Eu achei legal. Eu achei legal. Esse evento eu achei legal. Receber... Vou fazer mais. Quero fazer mais. Fazer mais. Moda. Aí já entrou outra... Entrou outra parte de P2W, né, gente? Não, entrou outra parte de P2W. Entrou outra parte de P2W. Que aí é a moda, né? A galera gosta de... Melhoria de equipamento. Fim da noite. Fim da noite. Gente, para de bugar, ó. Tá bugado isso aqui. Bota. Asas, não sei o quê. Então, eu entrei naquele evento automático. Eu não entendi. Eu achei que era aqui. Quando eu clicava aqui, ele ia para o evento. Vai entender. Vai entender. É, gente. Eu acho que o jogo vale a pena. Não... Vamos lá, identificar, tal, tal, tal. Eu acho que o jogo vale a pena, sim. É... É bem automático, né? Mas... É o jogo de celular, né? É o jogo de celular, então. Ele... Ele lembra muito do MapleStory. Me lembra um pouquinho de Ragnarok em vários aspectos. Porque é automático, né? O Ragnarok também é de celular, né? É automático. Mas eu acho que... Não é ruim. Entendeu? Eu não... Eu não falaria que eu não jogaria. Parece... Parece legal. Pena que a galera não hypou no jogo, né? Porque... O jogo pode ser bom, mas a galera não... Não hypou. A galera, pô, não gostou... Da ideia do jogo. E esse é o problema, né? Quando o jogo já tem um nome, né? Por exemplo, Ragnarok. Ragnarok tem um nome, né? E aí a galera... Joga pesadamente. Então eu acho que... Se vocês quiserem mais conteúdo desse jogo, Curtam aí o canal. Deixem no comentário. E falem. Fale aí. É... O que vocês gostariam de ver do jogo. Tal, tal, tal. Se eu esqueci algum jogo. Se eu esqueci alguma coisa. Tamo aí, gente. Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau.